O Rio de Janeiro anuncia leitos e testagem em massa, mas escarta reverter a flexibilização. Repórter Rodrigo Viga. O estado do Rio de Janeiro vai abrir cerca de 400 novos leitos para pacientes com Covid-19 e reativar um hospital de campanha para enfrentar o aumento no número de casos e internações que vem ocorrendo nos últimos dias. O governador do estado em exercício, Cláudio Castro, anunciou nesta terça-feira, antes de uma reunião com prefeitos para pedir esforço e empenho no combate ao avanço da Covid-19 aqui no estado, que o Rio de Janeiro fará também testes em massa e exames de imagem em grande e larga escala para evitar uma pressão sobre a rede de saúde. Com mais testes e exames, o governo do estado espera reduzir essa procura intensa por internações na rede de saúde aqui do Rio. Os hospitais públicos e privados do Rio de Janeiro têm operado com taxas de ocupação elevadíssimas, acima dos 90%. Em meio ao avanço da Covid-19 por aqui, o estado decidiu também reativar o hospital de campanha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cláudio Castro admitiu que a situação é preocupante, mas ele não acredita que o Rio de Janeiro já esteja vivendo uma nova onda, uma segunda onda do coronavírus. O governador atribuiu até as eleições municipais com atos e campanhas de políticos como possíveis causas para esse aumento nos casos da doença no estado. O que tem se visto por aqui é uma sensação de liberou geral, apesar dessa formação de uma segunda onda. No último final de semana, vários eventos lotaram aqui na cidade e na Baixada Fluminense. E na última segunda-feira, uma tradicional roda de samba no centro da capital, conhecida como Roda de Samba da Pedra do Sal, reuniu centenas de pessoas sem máscara e aglomeradas. O governador do estado prometeu ainda maior fiscalização em cima desses eventos com aglomerações. Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde já tinham anunciado a abertura de mais de 214 leitos para pacientes com Covid-19, além da suspensão de cirurgias eletivas a partir do dia 7 de dezembro. Possíveis novas mudanças podem ocorrer daqui a 15 dias, mas, por enquanto, o governo do estado do Rio de Janeiro não trabalha com a possibilidade de recuar na flexibilização. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.